Meu corpo e cabeça estão queimando. Não é possível. Não acredito nisso. Estou arruinado. Eu vou... Que morte mais colorida. Vamos, Mario. Envie a última parcial. É agora. Pose de Mario Galaxy. Oh yes. Obrigado, pessoal. A estrada estrelar voltou ao normal e... Ai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Do final Tipo, do último ano O primeiro ano não ficou muito bom Mas o segundo ano acho que ficou melhor Mas agora Que eu não tenho mais nada pra falar Acho que eu posso fazer Graça de nome japoneses Que tal Agora dá pra fazer piada de nome japoneses Olha as chefões ali Ah Scripty Home Hacking Kawasaki Kazuhiro Kawasaki Hamada Shiba, Yuriko Shiba Olha só Kaneko Zui Kaneko Kuzui Kaneko Kaneka Kaneko Ah, já acabou Nem deu tempo de fazer graça Ah, não acabou não Olha só Ah, seria bom se eu tivesse postado isso antes do Natal É, pena Pena Natal eu passei fora Daí não tinha como Que lindo Que lindo esse cogumelo Do nada veio esse cogumelo aí Nenhum motivo Nunca apareceu esse cogumelo no jogo Tá aí Tá aí Ah não, agora tá dando os poderzinhos Com mel, flor Vai ser uma estrela Próximo Ah, não tem uma estrela Pena Ah não Ah, tá aí Tá aí E Geno finalmente realizou o sonho dele de ser uma estrelinha Ah, não tem uma estrela 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 Então tá, esse foi o meu Let's Play de Super Mario RPG Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei Tá, música, com licença Tá bom, pode tocar Olha só Legal o nosso vídeo Eu... Tá, eu espero que vocês tenham gostado E eu vejo vocês no meu próximo Let's Play Que é este é light Tchau 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 Tchau